O PCP anunciou, esta quarta-feira, que os seus deputados não estarão presentes na sessão solene da Assembleia da República, AR, em que discursará o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. A líder parlamentar comunista, Paula Santos, afirmou que este é um ato de instrumentalização de um órgão de soberania que dificulta o caminho da paz e contribui para animar a escalada da guerra. O PCP não participará numa sessão da AR, concebida para dar palco à instigação da escalada da guerra, contrária à construção do caminho para a paz, afirmou Paula Santos, no Parlamento. A deputada considerou que Zelensky e Persu unificam um poder xenófobo e belicista, rodeado e sustentado por forças de cariz fascista e neonazi, incluindo de caráter paramilitar, de que o chamado Batalhão Azov é exemplo. O referido regimento, Records, está incorporado nas Forças Armadas Ucranianas desde 2015, um ano após a revolta pró-ocidental de Maida. A parlamentar comunista frisou que, desde então, ele tem sido o ator principal na Guerra do Dombasque, que já vitimou mais de 3 mil civis. Paula Santos também defendeu que a Ucrânia pratica uma política de discriminação com base na língua, referindo-se à situação vivida pelas minorias russas no leste do país. A ilegalização do Partido Comunista Ucraniano, bem como de praticamente todas as forças de esquerda do país, foi outro dos motivos avançados para justificar a ausência dos seis deputados comunistas. Zelensky fala por videoconferência à AER às 17 horas desta quinta-feira, numa cerimónia em que estarão presentes o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Primeiro-Ministro, António Costa. No entanto, para além do chefe de Estado ucraniano, apenas o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, usará da palavra PUB